MQMQ família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, o Gangue dos Aldrabões, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV chega até você, a TV que não bajula você mania. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto ontem que veio eu ver de novo, é isto mesmo, o Gangue dos Aldrabões, segundo o site, a jornal Folha 8, é isso mesmo, ah, vou vos dizer que os mais, ou melhor, que há mais o progresso, há mais o progresso que os inventa cadeiras mais cômodas, não há mais o progresso político porque isso trairia uma ordem de coisas que extinguiria os vossos ordenados. Essa de queirões, por Domingos Cambundi, fonte Folha 8, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? O boreal político do Comitê Central do MPLA, numa declaração sobre o terceiro adversário do mandato de João Lourenço, repudiou, veementemente, todas as manobras de diversão visando desacreditar as ações no âmbito do combate à corrupção, impunidade e demais práticas nocivas que ameaçam, seriamente, os alicerces da sociedade angolana. O boreal político do Comitê Central do MPLA, se fosse minimamente coerente, deveria mudar de nome para passar a chamar-se o Gangue dos Aldrabões. Tantas são as falácias e tantos são os sofismas espalhados por esta organização de malfeitores que só quem for muito palerma poderá acreditar nas contínuas mentiras publicadas por este gangue. Os órgãos da comunicação social do Estado, comprados pelo Zidu e herdados pelos RU, ao ouvirem as bacuradas do Gangue dos Aldrabões, vão a correr publicar a informação de que há campanhas de intoxiação contra o Estado angolano e o Presidente da República. Os pseudo-jornalistas já sabem que se não noticiarem a informação distribuída pelo Gangue dos Aldrabões e Ladrões, desde os tempos do Zidu, não recebem combu para se alimentarem de pirão. O MPLA pensa que Angola e os angolanos são como uma cadela esfumiada, sarnosa, parasitada que pode ser constantemente pontapiada e, mesmo assim, deve-lhe obediência e total fidelidade porque é sua pertença. O Gangue dos Aldrabões e Ladrões tenta escamotear a cultura de corrupção que implantou em Angola e, quando é criticado ou desmascarado, diz que essas práticas nocivas ameaçam seriamente os alicerces da sociedade angolana. As notícias são completamente claras e objetivas, sua excelência fulano de tal, administrador municipal, detido, julgado e condenado devido ao gamanço, é militante do MPLA, sua excelência cicrano de tal, ministro ou ex-ministro do governo do MPLA, detido devido ao gamanço, foi nomeado pelo presidente do MPLA e é militante do MPLA, sua excelência beltrano de tal, ex-presidente do pitrol, militante do MPLA, foi acusado em Portugal de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, sua excelência chafurdano de tal, ex-governador provincial, nomeado pelo presidente do MPLA, militante do MPLA, acusado de peculato, sua excelência chafurdano de tal, ex-vice-presidente de qualquer coisa, militante do MPLA, eleito para deputado do MPLA nas eleições legislativas, vai para a Assembleia Nacional com o objetivo de obter imunidade cleptocrática, sua excelência o general Licholano de tal, acusado de capiango, desmente os acusadores porque nunca roubou nada que não fosse já seu. Sua excelência o general Calamidade Total diz que só ele é que pode combater a corrupção porque participou na corrupção, beneficiou da corrupção e sabe como funciona a corrupção, sua excelência santo total, genro do guia imortal, pai da nação, fundador da guerra civil e patrono dos fuzilamentos do 27 de maio, detido por ter sido acusado de capiangar muitíssimos milhões de euros, suas excelências as filhas de um ex-presidente do MPLA fugiram para o estrangeiro para não devolverem o abifamento ilegal de dinheiro. Uma delas até fazia parte do comitê central do MPLA. Sua excelência um filho de um ex-presidente condenado a 5 anos de prisão por tentar desviar com Buda a nação, sua excelência o imérito presidente do MPLA fugiu para Espanha e vive como um czar em Barcelona, sua excelência o braço direito do presidente pediu a demissão por estar a ser desmascarado em cambalachos de corrupção. O número de retratos dos atores principais, todos do MPLA, parasitas da economia na república da Angola do MPLA, é quase infinito. Mostramos só alguns exemplos de militantes e de membros do comitê central do MPLA para não cansarmos o leitor. O gangue dos aldrabões, num comunicado, disse que por último, o partido maioritário reitera apoio nas medidas implementadas pelo executivo destinadas a atenuar o impacto da pandemia da Covid-19. Os membros dessa organização de malfeitores estarão a referir-se à morte de um médico, detido numa esquadra da polícia por não usar máscara, quando se encontrava dentro do carro, ou ao fuzilamento de cidadãos indefesos, obedecendo às ordens superiores baixadas para, durante o período da pandemia, a polícia distribuir reboçados e chocolates? Após todas estas situações ridículas, demasiado macabras, o gangue dos aldrabões ainda tem o descaramento de usar a agressão deslocada ou a projeção, como dizem os psicólogos, para dizer que outros andam humilhar o bom nome de Angola visando desacreditar as ações no âmbito do combate à corrupção, impunidade e demais práticas nocivas que ameaçam, seriamente, os alicerces da sociedade angolana se eles são os autores principais dessas iniciativas que atiram para a desgraça a Angola e os angolanos. Já relembrámos várias vezes que o MPLA atirou o nosso país para o lugar 156 em qualidade de vida a nível mundial, entre os piores, através da incompetência demonstrada na governação do nosso país durante os últimos 45 anos. Que dizer de um país onde continuam a morrer cidadãos nacionais, especialmente crianças, devido à fome, com muitos novos ricos multimilionários, empresários de sucesso na indústria da corrupção implantada pelo MPLA desde 1975. É caso para dar os parabéns ao boreal político do Comitê Central do MPLA pelo serviço que tem prestado ao país para este continuar na rebaldaria caótica? Três anos de governação de João Lourenço demonstram que o presidente Zona Aranumeia já mostrou tudo o que é incapaz de fazer para a criação de um país mais justo, desenvolvido e com uma economia moderna e sustentada. Promessas leva aos o vento e não diminuem os efeitos da pandemia MPLA que causa tanta miséria e uma tão elevada mortalidade infantil no nosso país. Lágrimas de jacaré não combatem a seca de justiça implantada no nosso país. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu e sabe o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta porque isso também é notícia. A família, a nossa campanha para aprender a família J-Loco continua. Para aprender esses marimbotes que andai a roubar dinheiro no público também continua. Para aprender a família dos Santos continua. Para tirar o MPLA do poder também continua. E para aprender a família Neto também continua, ok? Você que quer anunciar, fechar parceria com o nosso canal, isso aí na descrição do vídeo tem lá os nossos contactos, ok? Você que quer concorrer a 10 camisas contra o teu foco J-Lo, isso aí na descrição do vídeo tem lá... Ou melhor, é só você se inscrever no canal. Então sem mais, blá blá blá, tomo direito, tomo ele e até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. A TV que chega até você.